Esta semana o JC vai antecipar a agenda cultural que normalmente é exibida às quintas-feiras. Tudo isso para divulgar a programação comemorativa aos 133 anos de emancipação político-administrativa de Varginha. O aniversário é na quarta-feira, mas as celebrações começam amanhã e continuam nos próximos dias. Literatura, cinema, espetáculos teatrais e um bate-papo com os escritores. Tudo isso vai fazer parte da primeira feira literária de Varginha, que acontece aqui no Teatro Municipal Capitólio. É fruto de uma parceria entre a Fundação Cultural e o Lions Clube Princesa do Sul. Objetivamente, através do antigo desejo da Fundação Cultural de inaugurar uma feira literária de expressão, Ao mesmo tempo, o Lions tinha o propósito de promover uma feira com um livro a preço popular para dar acessibilidade a todos os segmentos sociais. Nós resolvemos, então, unir os nossos propósitos, os nossos ideais e partir para a realização da primeira feira literária de Varginha. A Friv começa oficialmente às nove da manhã, aqui no palco do Teatro Capitólio, com a fala das autoridades. E às nove e meia vai ter uma homenagem a dois escritores varginhenses que já nos deixaram, Mariângela Calil e Cícero Acaiaba. Ela vai ser feita pelo escritor e poeta Oresti Regispani. Mas a programação não para por aí. Às dez e meia da manhã tem a palestra A Vida de Cícero Acaiaba com Aníbal Albuquerque. Às dez e meia da tarde, Feche Curtas, com programação infantil. Às dez e meia, Declamações Poéticas, com intérpretes de Varginha. Às dez e meia, Encontro com o escritor Francisco Romanelli. Às seis e meia da tarde, Show Solo Acústico com Euclides Oliva. Às sete da noite, Encontro com os escritores Toninho Horta e Petrônio Souza Gonçalves. E às oito horas, Filme Sete Orelhas, de Bruno Maia. Aqui no FOAE, Aurélia Rubião, os escritores de Varginha e de outras partes do país vão fazer o lançamento de suas obras. E também ter aquele bate-papo com o público. Vão participar os seguintes escritores. Ana Luíza Romaniello, Aparecida Varela Silva, Elisete Vieira, Expedito Gonçalves Dias, Francisco Romanelli, Gena Albinati, Gustavo Tavares, Ione Paiva, Isabel Cristine Coelho da Silveira, Ieda Lima, Luiz Gustavo Vasconcelos, Maria Aparecida de Oliveira, Marinho da Mata, Paulo Rodrigues, Rita de Cárcia Alves Maçaneiro, Rosalina Cândida, Sedinei Salles Rocha, Tadeu Terra, Vicente Pinto e Uíris Giaquinto. E é surpreendente, nesta hora, assinalar que nós teremos 20 escritores varginhenses que lançarão obras inéditas, de qualidade. Teremos 32 poetas inspirados e inéditos que estarão sendo lançados no livro Estação Poética, o livro que será lançado na abertura da Flive. Isto significa que nós estamos reunindo todos os propósitos de uma feira literária de qualidade. Eles ainda estão nas caixas, mas a partir de amanhã e até sábado, cada um desses livros vai ser vendido a 15 reais, aqui na Feira Literária de Varginha, pelo Lions Club Princesa do Sul. O livro barato, para acessibilidade de todos os segmentos sociais, a abertura de um mercado editorial em Varginha, com 20 autores lançando obras de qualidade, 32 poetas e uma gama de espetáculos, de recitais de poesia, de recitais de música, de filmes de qualidade. Enfim, estaremos realizando uma feira que vai englobar todas as diversidades culturais. O Mundo da Arte e da Literatura vai se abrir para você de amanhã até sábado, na primeira Feira Literária de Varginha. Toda a programação você acompanha conosco aqui no Jornal Cidade e também no site www.varginhacultural.com.br. E amanhã você confere toda a programação de quarta-feira, que celebra mais um aniversário de Varginha.